Vamos agora com imagens do nosso Motolink, o nosso Claudinho Cunha. Cadê você, Claudinho Cunha? Claro, né? Olha só, ele está agora aí em um shopping aqui da capital, na Orla de Manaíra, onde o torcedor do Botafogo está fazendo fila para garantir a entrada no duelo de logo mais, daqui a pouquinho, pela final do Campeonato Paraibano entre Botafogo e Souza. Olha só, muito bem, olha, até agora, outra informação que nós tivemos, eu acho que já está até bem defasada, né? Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos, eu acredito que vai ser aí um sucesso de público, não é, Mauri? Essa partida de daqui a pouco, lá no estádio Almeidão, nós começamos a ocorrer a verdade, mostrando a você como está bonito, como está bacana, lá o estádio, gramado verdinho ali, só esperando o momento de ser o palco dessa grande decisão, dessa final do Campeonato Paraibano entre o Botinha e o Souza. Quem será que vai ganhar, hein? O Belo ou o Dinossauro, né? Quem será que vai ganhar? O Belo ou o Dinossauro? Só saberemos então com o início e o final da partida. Mas olha só a fila de gente aí comprando ingressos. Muito bem, viu? A Mauri me lembrou que esse é apenas um dos pontos de vendas de ingressos para essa grande partida entre Botafogo e Souza, tá bom? Também venda ali de camisas, né? De outros adereços. E daqui a pouquinho a gente vai ao vivo com o repórter Cláudio Cunha a outros pontos de vendas de ingressos para esse grande duelo de daqui a pouquinho entre Botafogo e Souza. Pergunta, quem será que vai ganhar? Qual é a sua torcida? É pelo Belo ou pelo Dinossauro, né? Vamos aguardar então essa partida de daqui a pouco que promete ser um grande duelo e eu espero também de muita paz, né? Pelo amor de Deus, já que violência não combina em nada com o esporte. Então que se comportem bem tanto a torcida do Botafogo quanto também a torcida do Souza, tá bom? Porque o que vale o espetáculo é dentro de campo, a disputa é dentro de campo. E aliás, né? Foi muito bem aí criado pelos gregos, né? Milênios atrás, né? Os jogos foram criados pelos gregos para que as diferenças entre as nações não fossem mais decididas por meio das armas, mas sim por meio do esporte. Como é que fazia naquele tempo? Você escolhia o melhor atleta de cada nação que estava aí disputando alguma coisa e botava os dois ali para disputar algum tipo de disputa esportiva. Então quem ganhasse estava valendo, né? Estava valendo. Nada de guerra, tá bom? O que vale é o esporte, o que vale é a beleza da disputa ali dentro de campo. Daqui a pouco a gente volta trazendo para você outras imagens de outros locais de vendas aí de ingressos para essa grande partida entre Botafogo e Souza daqui a pouquinho no estádio Almeidão que está bonito pra caramba. Então, vamos lá.